Oi, hoje eu tô aqui pra falar sobre brilho, mais especificamente sobre sombras que brilham Como vocês podem notar pela minha maquiagem Então eu separei aqui três sombras que eu amo muito, tenho usado direto E que são com tonalidades parecidas, assim, que são todas meio rosinhas ou champanhe, né? Essas cores mais clarinhas, assim, que eu acho que combinam super com qualquer sombra que você passa por baixo E elas são bem diferentes, elas vão desde a cintilância até o glitter mesmo E eu acho que são todas lindas, então é isso que eu vim fazer aqui pra vocês, indicar, mostrá-las pra vocês Antes de vocês verem a aplicação delas nos olhos, eu vou aplicar aqui pra vocês verem a diferença entre um e outro Essa daqui, ela vem, ela é como se fosse uma sombra compacta, ó Na verdade ela é como se fosse uma sombra solta, só que é apertada, ela não é exatamente compacta Se você começa a mexer aqui, ela começa a soltar as partículas Essa daqui, ela tem partículas de glitter, só que ela fica numa base meio transparente Então ela adiciona só um brilhinho à maquiagem, olha só Estão vendo? Ela não tem uma base colorida nem nada, ela é só o brilho mesmo O que é ótimo pra você passar, claro, por cima de outras sombras, da sombra que você quiser Essa daqui, quanto mais você aplica, mais ela vai aparecendo brilho Só tem que cuidar pra ela não ficar meio pedacenta, ó Mas ela tem esse brilho super bonito, que até parece meio molhado, assim, na pele A segunda sombra que eu tenho pra mostrar é essa daqui, que eu já falei muito Na verdade, todas essas sombras, eu reuni elas aqui Justamente porque sempre que eu tô usando qualquer uma delas, alguém me pergunta Que sombra é? Porque elas realmente chamam muita atenção E essa daqui é a mais antiga que eu tenho, eu uso ela muito e muita gente me pergunta Ela tem um pó bem fininho, ó E ela é da Make Up For Ever Então essa daqui, ela é aquele pó bem fino que não tem muitas partículas Ela é só uma cintilância Bem, bem aparecida Olha só a diferença Essa primeira é do Boticário, essa daqui é da Make Up For Ever E por último, eu tenho uma sombra líquida da Ricoche Que essa daqui é a rosa setinha Eu amo muito essa sombra Eu acho que ela é super prática Eu acho que ela seca e não fica peguenta, né? Não gruda, assim, nas linhas dos olhos E essa daqui é uma cor super bonita Essa daqui já tem umas partículas maiorzinhas Como se fosse um glitter mesmo E justamente por isso, ela é melhor de ser aplicada dando batidinhas Essa daqui, ela até é meio holográfica, assim Ela fica entre um rosa e o prateado, olha só Então as três são muito lindas Eu amo, então, pra recapitular Boticário, Make Up For Ever e Ricoche Essa daqui é a cor Fancy Essa daqui é a número 13 E essa daqui é a cor rosa cetim Então essas são as minhas sombras com brilho favoritas do momento E agora vocês vão ver eu aplicando todas elas nos olhos Na mesma maquiagem, que no caso é essa aqui que eu tô usando Bom, vou começar então pela ordem Que eu acho que vai ser melhor pra vocês enxergarem todas as cores Eu espero que fique bom, porque eu vou sair de fato com esse olho E a primeira delas é essa daqui, que é do Boticário E se vocês viram meu vídeo testando novidades que eu postei Acho que na semana passada Eu testei já aplicando ela com o dedo mesmo Que é a minha forma favorita Já dá pra ver um pouquinho O brilho dela é muito bonito E ela é legal justamente por isso Porque você pode passar por cima de qualquer sombra que você tiver Daí você consegue levar os efeitos diferentes Olha, ela brilha muito Eu adoro essa sombra Inclusive eu vi que tem outras duas cores Eu queria testar, inclusive Então essa tem partículas de brilho bem fininhas E que brilham bastante Então eu vou passar até o limite da sombra que eu passei embaixo Essas sombras que são, que tem partículas de glitter mesmo Tipo essa daqui que eu tô usando Ela é melhor de ser aplicada dando batidinhas mesmo Porque aí você vai colocando, né? As partículas, a cor, o brilho Ali onde ele precisa ficar E não arrastando ele de um lado pro outro E agora eu vou passar pra essa daqui Que é a Starlit Powder da Make Up For Ever Essa daqui eu já mostrei muito em outros vídeos E eu continuo amando ela muito Pra essa daqui eu gosto de aplicar bem aqui no cantinho E entrando um pouquinho aqui assim, ó No primeiro terço da pálpebra móvel E eu aplico com o dedo como sempre Essa daqui ela tem um brilho muito intenso Tão vendo? Acho que essa daqui fica super claro Ó a diferença de um olho pro outro Essa daqui também, ela é muito boa Para aplicar por cima de outras sombras Só que ela é diferente da primeira que eu passei Porque essa daqui ela não tem muito partículas Ela é inteira brilhante, ó Essa daqui, claro, você pode aplicar como um iluminador facial também Se você quiser Essa daqui ela é muito poderosa Olha só o tanto que brilha E pra terminar eu vou aplicar essa daqui Da Ricoste Essa daqui em geral eu aplico também com os dedos Mas eu tenho um pincel aqui Caso eu ache que fique melhor pra aplicar Eu vou tentar passar com ele Vamos ver como é que fica Essa tem um brilho mais prateado E umas partículas maiorzinhas, olha só Mas ela é muito bonita também Agora eu vou terminar minha maquiagem e eu já volto Bom, então pra finalizar e recapitular Se você quer uma sombra que brilhe Mas que seja mais discretinha Sem que você possa passar por cima de outras sombras E só dar aquele brilhinho assim Sem ser muito aparecida, digamos assim Eu recomendo super essa aqui do Boticário A cor que eu tenho se chama Fancy Mas existem outras duas cores Que eu também fiquei curiosa pra testar E ela é muito linda Adoro essa daqui Ela é de uma coleção recente do Boticário Então foi a mais nova aqui Ela é a mais nova aqui da minha coleção E eu estou amando Agora, se você já gosta assim de um holofote Um negócio que brilha muito Eu recomendo essa daqui da Make Up For Ever Porque ela é muito linda Tem várias cores A que eu tenho se chama... Não sei como se chama Mas é a número 13 De qualquer forma eu sempre deixo os links De onde comprar esses produtos Aqui embaixo no box de informações Essa daqui Então ela tem um brilho mais cintilante Assim que não tem muitas partículas de brilho Então ela não tem muito glit Ela brilha assim como um todo E pra finalizar Pra quem gosta de partículas mesmo de brilho Tem essa daqui Que é da Ricoste Essa daqui é a cor Rosa cetim Lembrando Essa daqui tem várias cores E nem todas são assim Algumas são mais... Tem um brilho mais cintilante mesmo Essa daqui que eu amo E uso sempre é assim Então eu espero que vocês tenham curtido Não se esquece de se inscrever aqui no canal também Pra conferir os outros vídeos que a gente posta Quase todos os dias da semana Se você tem outra indicação de uma sombra Que brilhe muito Que seja linda Deixa aqui embaixo pra mim Que eu vou gostar de saber É isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau